Música Hoje nós estamos estudando a paraxá Vaeler. A paraxá Vaeler, ela nos traz um ensino muito aprofundado de algumas manifestações que Moisés teve que relembrar aos filhos de Israel. Mas a paraxá Vaeler... A paraxá Vaeler, ela significa literalmente, a expressão Vaeler, a palavra Vaeler, significa literalmente foi. Então o versículo começa assim, foi Moisés e falou estas palavras para todo Israel. Vaeler Moshe, Vaidabeh, et Hadevarim, Haeler, el Khao Israel. Esse falar, nós temos ali o uso de dois verbos, o foi, a conjugação do verbo ir, e falou. Então nós temos a aplicação de dois verbos, Moisés foi e falou. Mas o que Moisés falou? Aí eu peço, Vênia, aos irmãos, para a gente poder voltar lá no capítulo 30 de Deuteronômio, onde Moisés ali no finalzinho do capítulo 30 de Deuteronômio, ele traça ali, ele dá ali a oportunidade, a opção do povo escolher qual o caminho que deve seguir. Ali Moisés fala assim, olha, eu apresento para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ali Moisés estava fazendo valer o livre-arbítrio, dando a oportunidade do povo escolher para onde querem ir, qual o Deus que eles querem servir. Essa era a oportunidade que Moisés estava dando ao povo. Antes que vocês conquistem algo, antes que vocês adentrem na promessa de Adonai, escolham qual o caminho que vocês querem seguir. Era como se fosse uma chacoalhada de Moisés, porque era um povo de coração duro, muito diferente do nosso coração. O nosso coração é mole. O nosso coração não é duro. Né? Ironizando, né? Porque o nosso coração é pior do que aquela geração. E aí, essa escolha se reporta até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Você tem a opção de escolher qual o caminho que você quer seguir. Mas Moisés disse assim, olha, você tem duas opções. Vocês têm duas opções. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Mas Moisés disse assim, eu sugiro a vocês que escolham a vida. A vida. Porque sem elas, vocês não vão conseguir viver na presença de Adonai. E quando hoje o Rocha e Francisco, na sua, ali usado por Deus, usado por Deus, não foi ele que falou, foi Deus que falou. Ele traz aqui o Salmo de Davi. A coisa mais preciosa e linda que Davi já escreveu. mais vale um dia na presença de Adonai do que em qualquer outro lugar. E nós hoje estamos aqui para adorar o nosso Deus. É porque nós escolhemos estar aqui. Creio eu que todos escolhem estar aqui porque querem adorar. Porque escolher o caminho da vida. E aí o texto diz assim, o texto se refere à vida. Mas eu quero trazer alguma alguma coisa relacionada à vida para vocês. Um ensino muito, muito importante relacionado à vida. A palavra vida em hebraico é hain. Quando a gente fala assim, le hain, a vida. Hain significa vida. E se vocês observarem, aqui ó, hain. Hain, quando tem M no final é tipo Elohim. Quando tem M no final é um plural. Mas ora, nós estamos falando de vidas? Moisés está aqui falando assim, vocês têm a opção de escolher as vidas? Aí, é que nós temos aqui um aprendizado muito importante. nós não temos, quando a Bíblia fala de vida, ela não fala simplesmente de uma vida. Ela fala de um universo de vidas. Você não tem apenas uma vida. Você tem um universo de vidas dentro de você. Que universo é esse? você tem a união entre o seu eu, o seu próximo e Deus. Isso é vida. Quando você vive isoladamente, você rompe essa vida. Você rompe. Como? É, está incompleto. Você rompe essa unidade. E aí, nós temos o seguinte. Nós temos aqui, vocês estão conseguindo ver aí? Eu acho que ficou muito escuro, né? Mas vocês conseguem ver? Estão conseguindo? Nós temos aqui uma ligação, ó. O que você vai fazer, Flavinha? Flavinha vai dar jeito aí nas coisas. Isso, ótimo. nós temos nós temos nós temos então aqui, ó um triângulo, né? Nós temos na sua cabeça Adonai, eu e na base eu e o próximo. E nós temos aqui a seta, que é um direcionando para o outro. É uma cadeia, é uma ligação, é uma unidade. Sem essa unidade nós não temos rain, vida. E é isso que Moisés estava falando para vocês, para o povo. Vocês têm que escolher esse tipo de vida, essa unidade é que fará vocês entrarem na terra prometida e ter ali êxito. Sem essa unidade nós não teremos irmãos êxito nenhum em nossas vidas. então eu sou para o meu irmão e ele é para mim. Eu trabalho para o meu próximo e ele trabalha para mim. E nós servimos a Hashem. É essa ligação. E hoje nós enfrentamos um mundo totalmente deturpado quanto a esse entendimento. Eu levo a minha vida, você leva a sua e nós levamos a nossa vida como nós queremos. Da forma como escolhemos viver. Essa paraxá aqui ela fala de procedimento de vida. Ela chama você e eu para mudarmos o nosso modo de viver. É isso que essa palavra fala. Foi Moisés e falou ao povo de Israel. Mudem a concepção que vocês têm de vida para que vocês não se dobrem a ídolos quando vocês entrarem na terra. E ele falou bem assim, eu sei que quando eu morrer vocês errarão diante de Deus. Moisés fala com eles. Já está escrito isso, que vocês vão errar diante de Deus. então Moisés chama a atenção daquele povo. Olha, escolha vida e vida não significa você. Vida significa nós e Deus. É um tripé, é uma junção de três partes. Vida significa fé, amor, paz, longanimidade, perseverança. Agora, eu vou falar para os irmãos, nós não conseguimos ter isso nem dentro da nossa casa. Quanto mais fora, até dentro da nossa casa, os maridos escolhem a sua vida, as esposas escolhem fazer as suas tarefas e o casal está mais separado do que junto. É a vida isso? Isso é vida? Nós temos ainda outro detalhe na palavra vida. olha só, observa-se que dentro da palavra vida, nós temos dois iud, essa letrinha, essa consoante que é a menor consoante do hebraico, iud, nós temos dois iud, e um iud, tem um, como é que é o nome desse ponto no meio, Francisco, que eu esqueci? Não, o ponto embaixo que é a vogal, o ponto no meio ali, é o da gueixe, isso, obrigado, minha irmã, é o da gueixe, ele dá mais ênfase, ele duplica, isso aí, então, nós temos aqui então o que? Um iud duplicado e um iud sem duplicação, e aí nós temos o que? Se a gente for ver, três iud, não é três iud, eu estou falando assim, pela duplicação, e isso aí, pela força da fonética, nós temos como se tivesse um terceiro iud, rain, rain, né? Então, nós temos aqui, olha que lindo isso, olha só, não é à toa, nada é coincidência, nas escrituras, nada é coincidência, e aí nós temos aqui, três iud, esse iud, com força maior, está dentro da palavra Adonai, e o outro iud está dentro da palavra homem, ish, e é essa unidade aqui, que faz a nossa alma ser eterna, você lembra a palavra de Yeshua? Yeshua disse assim, acaso, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, isso significa que você não morre, você não morre, quando você tem essa unidade aqui, você não morre, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, isso não é o Roberto que está falando, é Yeshua, se você quiser contraditar, vai contraditar Yeshua, não sou eu, não sou eu, então é o seguinte, determinado rabino, o nome dele é Hesh Laquish, ele ensinava o seguinte, que o que morre nessa vida, são os nossos dias, são os nossos dias, então estava chegando os fins dos dias de Davi, estava chegando os fins dos dias de Moisés, os dias morrem, a nossa vida permanece, eu escrevi isso agora, está aqui embaixo, está aqui embaixo, Francisco botou, ah, não escrevi ali não, está aqui só, os judeus, o nome que é dado ao cemitério judaico, eu ia até trazer uma imagem para vocês verem, é Beit Haim, casa de vivos, casa dos vivos, o nome do cemitério, cemitério hebraico, casa dos vivos, Beit Haim, casa dos vivos, casa dos vivos, porque ali, não é lugar para mortos, ali é lugar dos vivos, porque a vida continua, a vida continua, para você ver a importância, a alma, ela não morre, a vida está onde? na alma, isso, o corpo é corpo, então, o que acontece? para você ver a importância que se é dado à vida, e essa vida, ela não ocorre, se nós não estivermos juntos, hoje, um grande problema da humanidade, é que nós, não somos unidos, nós não somos unidos, certa vez, um pastor me perguntou, o que eu acho do anticristo, e eu não gosto de entrar, Francisco, nessa, nessa, discussão de, de, apocalipse, de, como é que é o nome que eles dão, é, é o nome que eles dão, a discussão do apocalipse, escatologia, eu não gosto de entrar nessa área, você sabe por quê? porque João teve um sonho, uma revelação, se ele estivesse vivo aqui hoje, ele ia tirar muitas dúvidas, ou talvez não, é, porque o Nabucodonosor, teve um sonho, e precisou de alguém, para interpretar, não foi ele que interpretou, era só para o fim, então, quer dizer, muitas coisas ali, estão obscuras, estão ocultas, precisa ainda, de ser revelado, e eu creio, que será revelado, no momento oportuno, agora, eu cheguei para ele, e falei bem assim, pastor, o senhor está querendo saber, quem é o anticristo? eu vou falar para o senhor, que eu não sei, é, eu não sei, eu só sei de uma coisa, que vai, se opor, a Torá, a tudo aquilo, que Exu aprega, esse é o anticristo, ele vai se opor, aos ensinos da Torá, ele vai se opor, ao caminho de vida, que você está escolhendo trilhar, pode ser uma ideologia, como nós temos hoje, hoje, hoje se fala em ideologia, de todo canto, é ideologia para isso, é ideologia para aquilo, hoje você não sabe, o que é homem, o que é mulher, porque é gênero, é isso, é aquilo, nós temos uma ideologia, disseminada pelo mundo, que só faz separação, só faz separação, nós temos que amar o homossexual, temos que amar o homossexual, da mesma forma, que nós amamos o homem, que nós amamos a mulher, mas nós temos que falar, que aquilo ali é errado, aos olhos de Deus, da mesma forma, que o sexo ilícito, é errado diante de Deus, mesmo ele sendo hétero, o pecado é o mesmo, é o mesmo, é pecado de morte, é carregar maldição, é escolher a morte, não a vida, e aí, hoje nós vivemos, esse mundo deturpado, dentro das nossas casas, a ideologia, tenta ser, impregnada, tenta ocupar, o espaço, que antes a Torá, ocupava em nossos corações, é assim que a ideologia faz, isso é o que? é um anticristo, porque ela está se voltando, contra um princípio, estabelecido, na Torá, mas, o que eu queria dizer, eu só fiz uma introdução, que agora eu vou entrar na paraxá, eu vou fazer igual Francisco, mas o que eu queria evidenciar para vocês aqui, que depois desse diálogo, que Moisés teve com o povo, ele chama a atenção para uma assertiva, diferente, vocês escolheram a vida? todo mundo aqui escolheu a vida? então tá, Francisco já até leu isso daqui, Deuteronômio 31,6, abre a sua Bíblia lá, nós vamos ler junto, vocês escolheram a vida, vocês falaram para mim, que escolheram a vida, amém? agora vocês não falaram amém, vocês escolheram a vida, ou não escolheram a vida? amém, então tá bom, 31,6, está dizendo assim, esforçai-vos, vocês escolheram a vida? esforçai-vos, e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus, que vai contigo, não te deixará, e nem te desamparará, você escolheu a vida, mas junto com a vida, você vai enfrentar muitos problemas, por isso que Deus fala, não temais, nem vos espanteis, diante de tanto problema, que você vai enfrentar, porque o povo ali, estava indo para onde? para a terra da promessa, Deus não ia chegar, e estender um tapete vermelho, e falar, liberem a terra, vocês que estão morando aí, para o meu povo entrar, num tapete vermelho, eles não vão precisar fazer nada, Deus nunca fez isso, com o seu povo, Deus sempre falou assim, vai, lute, que eu serei contigo, mas a nossa fé, tem que ser exercida, e aí, Deus fala, Moisés fala assim, olha, lembre-se disso, aplica-se, força, para entrar, nessa terra, prometida, eu e você, temos que aplicar, força, esforço, é aplicação de força, nós temos que aplicar, força, e nós não estamos, aplicando força, nós não estamos, aplicando força, é, de servir a Hashem, nós não estamos aqui, falando, de problemas, relacionados, ao nosso pecado, nós estamos aqui, falando Francisco, de que nós vamos, cumprir, os designos do Senhor, então, nós não estamos falando, olha, eu, eu vou passar, por problemas, porque, eu erro, não, Moisés não está falando, dessa forma, são duas, duas situações, vocês estão entendendo, uma situação, eu vivencio, quando eu erro, diante de Adonai, quando eu peco, diante de Adonai, eu estou vivenciando, aquilo que eu escolhi, e praticar de Adonai, aí, qual é o remédio, o ar? Arrependimento, aí, eu retorno, outra coisa, é o problema, que eu vou enfrentar, quando eu estou, praticando a vontade, de Hashem, Yeshua, praticou a vontade, de Hashem, e ele não enfrentou, problema nenhum, ele não enfrentou, problema nenhum, né? Hã? só problema, né Jorge? Ele só enfrentou, problema, agora, nós, enfrentamos problema, já achando, que o problema, vai ser maior, do que nós, e nós não vamos, conseguir solucioná-lo, é esse, que é o maior problema, que nós temos, é o maior problema, Yeshua, passou fome, Yeshua, passou necessidade, Yeshua, sangrou, Yeshua, passou dor, Yeshua, passou tudo, e nós, quando nós temos, uma forte dor de cabeça, nós esmorecemos, e o pior de tudo, é que nós ficamos, na nossa casa, alimentando, aquela dor, que há em nós, quando nós, ficamos dentro de casa, nós alimentamos, a dor, que há em nós, saia de casa, e vai visitar, alguém, que está precisando, saia de casa, e faz valer, faça valer, jus, a vida, que vocês falaram, para mim, aqui agora, que vocês escolheram, nós, nós estamos aqui hoje, várias cadeiras vazias, e eu falei isso lá em casa, que minha esposa, não está aqui não, minha esposa, não está aqui não, eu falei isso lá em casa, e falo aqui para vocês, porque o que eu faço lá em casa, eu falo aqui, não é correto, não é, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aqui, para levar hoje a tarde, para levar, tudo bem, mas não é correto, nós, colocamos, vários empecilhos, quando se trata, de fazer algo para Adonai, nós colocamos, inúmeros empecilhos, agora, quando é para fazer algo para nós, nós fazemos, na hora, eu estou com vontade, de comer um sanduíche hoje, eu vou lá e, compro o sanduíche, eu estou com vontade, de fazer jejum hoje, opa, pensar duas vezes, eu estou com vontade, de ir comendo uma churrascaria, vou lá e como, eu estou com vontade, de ajudar o meu próximo, que está passando necessidade de fome, opa, eu tenho algumas coisas, que eu preciso fazer antes, vocês estão entendendo? Nós não estamos dando, prioridade, as coisas mais importantes, da nossa vida, nós não estamos, Moisés, pode pegar o microfone aí, Francisco, aqui, não tem outro microfone, não tinha outro microfone aí, nós temos, nós temos, eu estava lembrando aqui, tem algum tempo, que nós estamos ensinando isso, na congregação, algum tempo, alguns meses, eu ensinei a congregação, o que é o conceito, de nascer de novo, de Nicodemos, que o senhor falou para Nicodemos, o conceito é esse, que o Roberto está falando, priorizar Hashem, quando você não o prioriza, você não nasceu de novo, então, por que que Nicodemos foi à noite? Porque ele estava preocupado, que a liderança judaica, ia pensar dele, indo até Yeshua, então, Yeshua está dizendo assim, você não pode vir a mim, preocupado com terceiros, ou seja, você não pode, fazer a obra de Deus, preocupado com o que, as pessoas vão pensar de você, ou o problema que você tem, ou as adversidades, que vêm na sua vida, se vá Hashem como a tua prioridade, é isso que é nascer de novo, é isso. E nós estamos preocupados, ai, pastor, desculpa, esqueci. Ô, Fábio, não tem outro microfone aí não, Fábio? Então fala, pastor, pode falar. É que, eu estava falando, os povos, os povos, o próprio texto, o livro, o texto, fala sobre os povos, o senhor falou, o reino de Deus, se entra, se tornou, pela força. Isso, muito bem lembrado. Então, não é fácil, não é. eu ainda complementando a sua fala, pastor, eu ainda complemento da seguinte forma, não é fácil, as pessoas falam que não é fácil cumprir a Torá. E desde quando Deus prometeu que seria fácil? existe alguma passagem nas escrituras que Deus está prometendo para mim e para você que seria fácil? Não. A única coisa que tem nas escrituras é, esforça-te. O problema faz parte da nossa essência, da nossa vida, do nosso ensino. o problema faz parte. Ali, ali, olha. O que é fácil não é de Deus. Se for fácil, é porque tem algo errado. Se oferecer facilidade, corra. É, isso aí, não é fácil. Agora, é tão importante isso que Moisés está falando, que logo no versículo 8, vê lá comigo, no versículo 8, alguém lê aí para mim, Alexandre, lê para mim, Alexandre. versículo 8. Alexandre vai ler ali. É tão importante isso que nós estamos falando, que ele se pronunciou, esforça-vos, no versículo 6, e no versículo 8, olha o que ele diz. Peraí, peraí, Alexandre, é no 7, 7 e 8. Deuteronos, capítulo 31, versículo 7 e 8. Chamou Moisés a Josué, e lhe disse, diante de todo Israel, esforça-te. Opa, olha aí, repetiu de novo. Só que agora ele repetiu para quem? Para o líder, Josué. Lê. E anima-te, pois, com este povo, entrarás, que o Senhor jurou a teus pais, que lhes daria, e tu os farás herdá-la. Aí ele fala no 8, vai, o Senhor... O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, nunca te deixará, jamais te desamparará, não temas, não te expandes. Mas Francisco, o Rocha Francisco falou muito bem, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Esforçarmos, ter ânimo. Olha, que Deus não fala assim, eu te darei força, eu te darei ânimo, não, ele fala assim, esforça-te, porque isso é um ato que depende de nós, esforça-te, Alexandre, esforça-te, esforça, irmã Dona Adi, esforça-te, Flavinha, é isso que Deus está falando, esforça-te, porque isso é um ato, irmãos, a fé, nós achamos que a fé, é só fé, a fé envolve vários atos, a fé envolve vários atos, a fé envolve a força, esforçar, a fé envolve o amar, a fé envolve a obediência, a fé envolve todos esses atos, que está direcionado a Hashem e ao próximo, e a justiça, e isso, meu irmão, ótimo, e aí quando Moisés retifica isso, ele dá uma ênfase, ele dá uma abrangência maior nessa situação, porque ele sabe que lá na terra, eram doze tribos, e cada tribo queria ter a melhor da terra, não é verdade? Por quê? Porque eles não olhavam para vida, eles olhavam para o eu, então, eu quero, pastor, que o senhor tenha o melhor da terra, será que a gente consegue fazer isso? Alberto, eu quero que você tenha o melhor, deixa o pior para mim, eu quero que você tenha o melhor, será que a gente consegue fazer isso? Ou é utopia? Eu quero, Francisco, que você tenha o melhor desta casa, isso é utopia? É isso que a palavra ensina, porque se eu faço isso, meu irmão, olha a consequência, se eu falo assim, senhor Alberto, que o senhor tem o melhor da terra, eu fico com o pior, você sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer o inverso, Jorge, mas vai acontecer que Deus me dará, Deus me dará, o que Ele acha que é melhor para mim. Abraão e Ló, fala, isso, mas quando a gente fala, Francisco, em sofrer o dano, ninguém quer, ninguém quer, você fala comigo se você quer, fala para mim, seja sincero, eu não quero, querer, querer eu não quero, mas nós somos, mas Moisés está atentando aqui nessa paraxá, para justamente para isso, largue com essa concepção de vida medíocre, a nossa vida não tem que ser medíocre, a nossa vida tem que ser pautada nessa unidade, como que eu digo que eu tenho unidade com o meu machia? como que eu digo que eu tenho unidade com o meu Deus, se eu não consigo ter unidade dentro da minha casa? Você é um hipócrita, se você fala que você tem unidade com Deus, e não tem dentro da sua casa, você é um hipócrita. E aí, na volta do machia, oh Senhor, eu falei, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz isso, eu preguei o reino, aparta-te de mim, não vos conheço, não vos conheço, o que nós fazemos aqui é plantar o reino, nós plantamos o reino, nós plantamos o reino, nós semeamos para o reino, o que eu semear aqui, eu plantarei, eu colherei lá, e nós não estamos observando isso, para você ter ideia, falei do encontro de casais, pouquíssimos falaram comigo que vão, pouquíssimos, falamos de alguma coisa, pouquíssimos, e é sempre os mesmos que se manifestam nessa casa, sempre os mesmos, vamos ajudar fulano, estamos lá, vamos ajudar, é sempre os mesmos, sempre, nós não fazemos nada diferente, xalão, meus irmãos, você falando disso aí, dos resultados, que nós vivenciamos hoje, nossa vida, não parece condizer com a escolha que dizemos ter feito, foi a primeira coisa que eu perguntei, vocês escolheram o que? Os resultados têm mostrado, muitas vezes, em muitas famílias, diferente do que nós estamos estudando, todas as paraxás, e nessa de hoje, que Moisés estava lidando toda a Torá, tudo que ele tinha ensinado, Deus trabalhou dois sentimentos no povo, que tem que ser trabalhado hoje, que é o medo, o temor, o terror, porque as pessoas não se manifestam, o medo de sair da zona de conforto, medo de olhar para si mesmo, e ver que precisa fazer alguma coisa, precisa mudar, que medo de dizer assim, se eu for no encontro de casais, eu vou expor que a minha vida não é tão boa assim, na minha família, eu vou expor que eu prefiro, às vezes, passar o dia no trabalho, e voltar para casa, e saber que eu vou voltar para a minha zona de conforto, que não é confortável, mas e o medo de sair e enfrentar os gigantes, dizer que eu preciso de ajuda, olha, irmãos, isso é uma pessoa que tem o ego inflado, é um orgulho, e que faz com que nós tenhamos resultados na família, cada vez pior. Catastrófico, é, porque precisamos enfrentar, e Deus trabalhou isso, falou, não tenha medo, não fiquem amedrontados, e ele deu duas palavras contrárias a essa, que é o antitipo do medo, diz, fortes, ousados, ou corajosos, não fique com medo de enfrentar o seu próprio medo, seja corajoso, porque eu estarei contigo. Essa semana, o menino lá na escola de Daniel, empurrou ele, ele bateu com a cabeça e furou a cabeça dele, eu tive que levar no hospital para dar ponta, essas coisas todas. E esse menino foi o mesmo que, algumas semanas atrás, falou assim, esse judeu desgraçado, falou com ele. E aí, Cláudia, Cláudia me falou bem assim, Roberto, eu estava olhando o status do WhatsApp desse menino, 11 anos. Irmãos, você conhece as pessoas, pela expressão, por aquilo que ela exprime, você conhece as pessoas. E lá ele botou bem assim, eu odeio a minha família, eu gostaria de me matar. um menino de 11 anos, colega do meu filho. Eu passei uma noite acordado, preocupado com essa criança. E falei para a Cláudia, Cláudia, me dá o telefone dessa mãe, que eu vou ligar para ela. Vou ligar para ela. Ela ligou para a Cláudia, pediu desculpa, pelo filho ter falado isso, pelo filho ter machucado Daniel. Mas não é isso que a gente quer. Nós não queremos a desculpa. Nós queremos, nós estamos preocupados com a causa. A família, aí quando você vai ver, a família está rompida, o marido saiu de casa, a mãe cuida do filho sozinho, sozinha, tem que trabalhar o dia todo, o menino fica em casa o dia todo sozinho. Jogando jogos. Irmãos, olha só. Eu vou ser um pouco grosseiro. Eu queria que vocês me perdoassem. Eu queria mesmo que vocês me perdoassem. Se vocês acharem que está errado o que eu vou falar, vocês me perdoem. Mas eu vou ser um pouco grosseiro. Tem casais, mas os casais não vivem dentro da sua casa a Bíblia. Vivem buscando prazeres próprios. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Porque você está deixando de educar uma nova geração com a sua atitude. Uma atitude infernal. Só falando assim. Vocês não sabem o que vocês estão preparando para si mesmos. Vocês não sabem o problema que vocês estão atraindo para vocês mesmos. Dentro da sua própria casa. Quando você briga com a sua esposa. Quando você quer a sua esposa submissa a ti para poder pisá-la. E você ser o todo poderoso dentro de casa. Preste atenção, irmãos. Nós estamos caminhando para o mal desse jeito. Para a maldição. Para a morte. E não para a vida. Vocês me falaram que vocês escolheram a vida. Mas é tanta picuinha que nós observamos dia a dia dentro das nossas casas. E é tudo começa com a língua. Começa com um coração mau. Um coração desprezível. A própria palavra diz para nós não confiarmos no nosso coração. Porque ele é enganoso. Deixa eu voltar aqui para o meu ensino. Já falei muito de casais. Deixa para o encontro de casais. Faz parte. Mas sabe por quê, irmãos? Olha só. Eu não tenho amizades aqui na congregação. Vocês aqui na congregação não são meus amigos. Vocês são meus irmãos. Vocês são minha família. E quando eu eu sou chamado a atenção por Hashem nós somos chamados a atenção por Hashem. Porque nós somos família. Então o que eu falo aqui para vocês quando eu vejo um casal que está sendo destruído destruído e que não quer rute, não quer não quer resolver sabe? Não quer resolver. E aquilo ali nos atinge. Não é, Francisco? Nos atinge. da mesma forma com que aquele casal está triste, nós ficamos tristes porque nós somos parte de um mesmo corpo. e aí nós não observamos o que está nas escrituras. Mas aí tem um que eu ia falar do Rabino Rabino Ariê Caplan ele traz uma tradução na Torá Viva existe uma Torá de capa marronzada que significa Torá Vida Viva e a tradução que ele fala desse versículo aqui que quando o versículo diz assim na nossa tradução o Senhor é que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem te desamparará não temas não te espantes a tradução que ele dá é o seguinte velor terrá significa não deixe seu espírito ser quebrado não deixe seu espírito ser quebrado velor terrá porque nós passamos por tribulações a todo momento e nós deixamos nosso espírito ser quebrado e Deus está falando não deixes é não deixes é nós que não devemos deixar o nosso espírito ser quebrado a fé ela deve ser inculcada ela deveria ser inculcada na mente dos filhos de Israel igualmente na nossa a fé o conceito de fé de geração em geração está sendo deturpado está sendo deturpado como o amor está sendo deturpado esses dias um pastor chegou para mim e me perguntou porque eles perguntam tudo eles querem saber qual é a nossa forma de pensar que difere da deles eles perguntam tudo ah é eles me chamam de pastor ah pastor Roberto você você crê no dom de línguas eu falei mas meu irmão está na bíblia está está lá na bíblia ah então eu creio mas eu posso te falar uma coisa aqui sabe o que que Paulo disse sobre dom de línguas ainda que eu falasse a língua dos anjos ainda que eu falasse profecia e não tivesse amor nada disso valeria meu irmão você está preocupado com o dom de línguas pastor você é líder da sua congregação você está preocupado com o dom de línguas procure-se primeiro preocupa-se primeiro com o amor procura procura primeiro o amor as outras coisas vêm como consequência do amor nós estamos procurando profecias nós estamos procurando dom de línguas nós estamos procurando entender oráculos nós estamos procurando entender escatologia mas nós não estamos procurando com toda a nossa força o amor aquele amor que suporta aquele amor que incomoda para que eu queira o melhor para o meu próximo esse amor nós não estamos procurando e aí o que que acontece Paulo Paulo não o escritor de Hebreus que muitos consideram que foi Paulo mas o escritor de Hebreus ele diz claramente ali que a fé que fé que que é fé para os irmãos que que é fé pastor o que 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 é que que é o firme fundamento das coisas do que se espera Ok, eu vou trazer uma outra Interpretação de fé para vocês Mas que é similar ao que Paulo está falando Fé é a satisfação Olha só, fé é aquilo que eu espero Mas é a satisfação Daquilo que Deus tem reservado para mim Para nós Determinado dia Jorge, determinado dia Uma irmã chegou para mim Ela estava com uma enfermidade Muito grave E ela virou para mim e eu falei Eu creio que Deus vai me curar Deus já está me curando Irmã não, perdão O irmão O irmão Deus já está me curando desse câncer Eu creio nisso Dias depois ele morreu com câncer Porque a fé dele estava naquilo que Deus Que ele achava que Deus ia fazer na vida dele Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Minha voz é péssima Mas tudo bem Eu já vi que Mirelle olhou assim e falou assim Ih, já vai começar a cantar, pronto Amém Mas vocês entenderam? A minha fé é a satisfação daquilo que Deus tem me dado Nele eu ponho a minha confiança Nele eu ponho a minha esperança E se eu passo por uma enfermidade Passarei honrando o nome do meu Deus E se eu passo por aflições Passarei exaltando o nome do meu Deus Isso é fé Como, Jorge? Fake news? O lado negativo da fé? Eu não entendi O lado negativo da fé? Ah, tá Ele estava com câncer E falou assim Eu vou ser curado por Deus Porque eu creio que Deus vai me curar O que você tem que dizer É que você vai cumprir a vontade soberana de Deus na sua vida A vontade soberana de Deus Quem sabe se Deus não quer te curar Que quer fazer aquela 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 enfermidade Ser uma manifestação dele Nós não conseguimos Jorge Nós não conseguimos entender Os planos de Hashem para a nossa vida Nós não conseguimos E aí nós queremos quase que forçar Deus A fazer o que nós queremos Aliás, muitas orações que se fazem hoje É assim Deus traga isso Deus me dá isso Deus me dá aquilo Porque nós não estamos satisfeitos Você lembra de Jó? Não vou falar Jonas não Vou falar Jó Jonas é o profeta O melhor profeta para Jorge é o Jonas Mas eu vou falar de Jó Você lembra que Jó Em nenhum momento questionou Deus a sua enfermidade? Porque ele aceitava de Deus o que vinha de Deus Mesmo sendo ruim Mesmo padecendo Mesmo ele tendo pus no corpo dele inteiro E ele expressa Muito bem Francisco Ele expressa Ele expressa para os seus amigos o seguinte O que vem de Deus é bom Ou mal Eu aceitarei Porque vem de Deus Ali é outra história Jorge Não, não é a mesma coisa Ali Moisés Olha só Ali Moisés Teve uma atitude do seguinte Deus queria matar Todo aquele povo Toda aquela geração E Moisés se colocou como líder E falou assim Deus Risque o meu nome do livro da vida Ele pensou em quem Jorge? Ele pensou em si? Ele pensou em si? Ele pensou nas vidas do povo Que iria ser destruída Ele não pensou em si Ele em nenhum momento falou Senhor me dê isso Me dê aquilo Me faça ter autoridade sobre esse povo Me dê honra Me dê honra Me dê glória diante desse povo Em nenhum momento Moisés fez isso Moisés intercedeu por outros E não por ele Pelo contrário Ele falou Risca o meu nome do livro da vida Que coragem Está na paraxá Que coragem é essa de Moisés Nenhum de nós teríamos essa coragem Por quê? Porque ele pensou no seu próximo É isso que nós estamos falando da vida É essa vida que nós temos que escolher Não é essa vida que nós falamos aqui Que escolhemos não É essa vida aqui Que eu tenho que escolher Eu quero ser Para o Francisco Aquilo que ele não tem Eu quero ser para ele Eu quero ser para o pastor Aquilo que ele tem de necessidade Eu quero ser Para o pastor É assim que nós vamos caminhar para a vida E não para a morte Mas nós temos que aprender isso ainda Que é hipocrisia nossa Sem a gente falar Que nós já alcançamos Não vale nada Não vale nada Então nós estamos colocando A ênfase hoje É isso que nós estamos falando O que que é ideologia? Não é você tirar A ênfase de uma coisa E colocar em outra É isso que é ideologia É mexer numa estrutura Que já está posse Aí você vai e coloca em outra A mesma coisa nós fazemos Com a palavra de Deus Nós tiramos Nós tiramos o peso Daquilo que é importante Para colocar em coisas Menos importantes Sabe por quê? Porque quem fala em línguas Está Evidenciado Quem fala profecia Está Evidenciado Mas quem ama Está evidenciado? Não Vocês conseguiram entender Por que se corre Atrás de línguas E de profecias? Porque o coração Do homem Quer ser Evidenciado Agora o mais importante Que é a justiça A misericórdia E o amor Não evidencia Não evidencia Não evidencia É É isso aí Quer ser Evidenciado Diante dos homens? Fale em línguas Fale profecias Busque os dons Que vão te evidenciar Quer ser Exaltado Diante de Hashem? Ame Ame o seu próximo Ame a Deus Com toda a tua força Com todo o teu poder E todas as outras coisas Vos serão Acrescentadas Então não me pergunte mais Se eu creio em dons de línguas E de profecia Porque você já sabe a resposta Né? Já sabe a resposta Aí Lá em Hebreus 13, 5 Que eu estava lendo Paulo O escritor de Hebreus Vou falar Paulo não O escritor de Hebreus Ele cita o seguinte O seguinte versículo Capítulo 3, versículo 5 Diz assim Seja sem avareza O vosso modo de vida Olha só que interessante Seja sem avareza Seja sem avareza O vosso modo de vida O que é avareza? Apego A Dinheiro A coisas materiais Né? Ao não compartilhar Com o próximo Que isso é o que? O mandamento da Torá Vedando Ao mandamento da Torá Vedando isso E aí O escritor de Hebreus Ele se reporta A esse mandamento E fala assim Seja sem avareza O vosso modo de vida Deixa eu ir lá Que eu quero Mostrar pra vocês Aqui uma coisa Que eu não escrevi aqui Vai lá pra mim Hebreus Eu já estou terminando Tá irmão? Hebreus 13 Eu sei que tá Que tá bom A participação dos irmãos aí Mas eu tenho que acabar Em Hebreus 13 O meu título tá assim Exortações A Vida Exortações Do escritor A vida E o primeiro Primeiro versículo As primeiras palavras Que ele fala Ele fala qual? Qual é a primeira palavra Que o escritor fala? Hã? Permaneça O amor Fraternal E ele vem falando Não se esqueçais Da hospitalidade Lembrai-vos Dos presos Digno de honras Digno de honra Entre todos Entre tudo E todos Seja o Matrimônio Olha só Por quê? Porque o matrimônio faz parte Da vida Aí ele vem no versículo 5 E fala assim Seja a vossa vida Sem avareza A tradução Mais próxima do original Em grego Tá escrito assim Seja sem avareza O vosso modo De vida Contentando-vos Com o que tendes Pois Ele mesmo disse Não te deixarei Aí o escritor Se reporta Ao Deuteronômio 31 A nossa paraxá Aí ele fala Não te deixarei E nem te desamparei Assim com confiança Ousemos dizer O Senhor É o nosso auxílio Eu não temerei Ainda que eu passe Por caminhos Tortuosos O Senhor É o meu rochedo E a minha fortaleza Tanto é Que Davi Disse para Hashem Hashem Preparas Uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Por que Davi Fala isso Porque ele sabia Que a presença De Deus Estaria com ele Preparas Uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unja-me Com o teu óleo E o meu cálice Transbordará Essa é a nossa missão O termo grego Usado pelo escritor Aqui é Tropos Que traduz Um estilo de vida Uma maneira de ser Um modo de viver Uma conduta Um caráter Nós devemos Mudar o nosso jeito De viver O nosso modo De viver A Torá É o manual De vida Nós temos Que viver De acordo Com aquilo Que Deus Colocou No nosso Manual de vida E aí por último Para finalizar Que eu estou Trazendo aqui Para os irmãos Um conceito De fé Que eu entendi Nessa paraxá É a fé Do contentamento Eu dei Esse título Fé Do contentamento É aquilo Que eu vou aceitar De Hashem Tudo que ele me der Seja bom Ou ruim A minha fé Está pautada Naquilo que ele é Naquilo que ele é Isso aí E piedoso É o homem que Tem fé Tem fé Em Deus Mas lá em Êxodo 18 21 Diz assim E tu Dentre todo O povo Procura Homens Nós estamos Procurando Nós Que eu digo Assim Como o corpo Mas eu quero Corrigir Deus Deus Está procurando Homens Capazes Deus Está procurando Mulheres Capazes Para que? E tu Dentre todo o povo Procura homens Capazes Tementes Piedosos Tementes a Deus Homens E mulheres Verdadeiras Verdadeiros Que odeiem Que escolham A vida E põe-nos Sobre os maiores Irmãos Deus Está procurando Homens Capazes E tementes a Deus Você é um deles? Ajude-nos Estabelecer O reino Do nosso Mashiach Que o eterno Nos abençoe Que o eterno Nos guarde E nos capacite Lembre-se Saia daqui E durma com essa Deus Está procurando Homens De verdade Homens E mulheres De verdade Que queiram Viver Que queiram Proceder O modo De vida Como Deus Está pedindo Seja você Esse homem Seja você Essa mulher Amém? Vamos nos colocar de pé Bye Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto